Oi minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal muito especial porque, do nada, estou indo viajar, gente. Minha família, ela é muito louca, vocês não tem noção a gente não planeja nenhuma viagem. A última vez que eu veio pra Santa Catarina, minha mãe chegou de Campos do Jordão com o meu cunhado e minha irmã e ela, tipo assim, era 11 horas da noite, né? Detalhe, 11 horas da noite e ela falou assim, 3 horas da manhã, estamos indo pra Santa Catarina. Eu falei, amada, minha calça tá pra lavar porque, né, eu penso nos meus lookinhos. E foi a mesma coisa ontem, fazem 12 horas que a gente decidiu ir pra Santa Catarina e estamos indo. Agora é 8 horas da manhã, a gente vai partir às 3 horas da tarde, só que nesse exato momento eu estou esperando o lookinho azul vir pra cá, eu vou pra casa dele passar essas últimas horinhas lá porque eu vou passar bastante tempo em Santa Catarina. Depois eu vou vir embora e vou continuar gravando pra vocês. Eu não tinha o intuito de gravar esse vídeo, tanto que eu nem gravei arrumando a mala pra vocês, mas é que eu não senti liga no canal, sabe? Eu tô aqui planejando os vídeos, que eu gravei vários vídeos pra deixar já guardadinho. E eu não vi liga, tipo, do nada, tô lá, tô lá, do nada, Santa Catarina, entendeu? Não vi liga, não vi sentido. Então eu decidi gravar essa transição pro canal, entendeu? Pra, tipo assim, um dos vídeos aqui de São Paulo até lá em Santa Catarina, entendeu? Bom, a mala ficou assim, vai eu e minha mãe apenas. A princípio, né, minha irmã e meu cunhado queriam ir também, só que não sei se vai rolar deles irem. Então eu e minha mãe já certeza como que a mala tá aqui. Ah, né, menina, o que isso tá acontecendo? A gente vai passar o ano novo lá. Hoje é dia 29 de dezembro, 8 horas da manhã, só pra situar vocês o que está acontecendo. Bom, e é isso tudo que eu e minha mãe vai levar pra aproximadamente um mês em Santa Catarina. Aqui a gente deixou os nossos sapatos, as nossas roupas daqui pra cá são minhas, daqui pra lá são da minha mãe. A gente também tá levando essa sacolinha. Isso aqui tem biquíni, peças íntimas e tals. Nessa bolsa aqui tem as minhas necessaire e toalha, uma toalha pra mim, uma toalha pra minha mãe. Então eu deixei as necessaire aqui com produto, necessaire de remédio. Ah não, a de remédio tá aqui, ó, porque é a que eu vou levar comigo. Na real, essa bolsa e essa daqui eu quero que fique comigo no ônibus, a gente vai viajar de ônibus, porque tem a minha câmera aqui, coisas de valores, né? Mas eu ainda tô vendo, talvez eu coloque a câmera aqui e fique só com essa bolsa, se eu não puder ficar com as duas. Bom, enquanto o Lucas não chega, eu vou terminando de arrumar a mala, porque como a gente deixou de última hora, tem roupa secando aqui no vento. Gente, olha aqui, minha calça preferida. Deixei no vento secando. Olha, não reparem a bagunça, gente, como é uma viagem assim de última hora, a gente não organiza as coisas muito bem. As roupas ainda estão úmidas, mas eu tenho que colocar mais isso tudo aqui na mala. Gente, não cabe mais nada. Só que eu não quero levar muita coisa, porque eu quero carregar a bagagem, não quero deixar minha mãe carregar. E se ficar muita mala, ela vai ter que me ajudar. Vou tentar colocar tudo aqui, vamos ver se vai rolar. Gente, mudança de planos. Agora é 11 horas. A gente não conseguiu comprar passagem para as três, que nem a gente viu no site. Compramos para sete ou sete e meia, eu preciso confirmar ainda. Então, vou aproveitar que eu ganhei umas horinhas para adiantar conteúdo para vocês. Eu quero gravar um vídeo de metas para 2021. Quero fazer algumas publicações, né, já deixar pronta lá para o meu insta de estudos. Eu já até fiz alguns roteiros para facilitar que eu ia gravar na casa da minha tia. Só que como eu ganhei algumas horinhas, já vou fazer aqui mesmo. Já vou tentar editar, chegar lá na casa da minha tia, só subir mesmo os vídeos e já tudo prontinho. Gente, já ia começar a arrumar as coisas para gravar, só que daí reparei que minha bateria, ela não está carregada, a bateria da câmera. Então, enquanto ela carrega, eu vou tirar um cochilinho. Então, agora é 11 horas e eu pretendo acordar, tipo, uma, duas horas da tarde. Porque como a gente vai virar a noite, né, a gente vai chegar lá mais ou menos sete, oito horas da manhã. A gente vai conseguir descansar, porque, né, viagem, por mais que você durma, você não descansa. O corpo fica todo duro, dolorido. Então, eu vou tentar dormir agora para dar uma descansada, porque acordei muito cedo. Acordei seis horas da manhã, gente. E fiquei voltando a dormir em picadinho, esperando o Lucas me responder para me buscar. Enfim, depois eu acordo, gravo os meus vídeos e termino de organizar as coisas. Gente, acordei. Nossa, eu não gosto de vlog quando é falado assim, porque eu não sei, parece que está chato de assistir, sabe? Eu gosto quando eu coloco umas cenas e organizando as coisas, fazendo as coisas. Só que como é tudo bem corrido, não dá para filmar bonitinho que nem eu gosto. Mas espero que vocês estejam gostando. Acordei, agora é três horas da tarde. A gente vai sair daqui da minha casa, cinco e quarenta. A viagem está marcada para sete e meia, só que a gente precisa organizar algumas coisas lá antes de viajar. Eu estou com a minha bateria carregada. Então, vou gravar um vídeo para vocês sobre metas para 2021. Sim, porque eu vi uns vídeos de umas pessoas fazendo metas, falando assim, fazendo não, né? Comentando que não iria fazer metas para 2021 com o argumento de 2020 foi a prova que não podemos fazer meta porque a vida acontece da forma que tem a acontecer. E eu achei isso tão sem noção, sabe? Tipo, não é uma vida ruim. A gente teve momentos ruins em um ano. Não foi um ano de todo modo ruim, entendeu? Para você nunca mais fazer meta, nossa senhora. Então, vou gravar meu videozinho de metas para já deixar um videozinho guardado aqui no canal. Quando eu precisar, já vou ter um vídeo para postar para vocês, porque eu não sei como as coisas vão funcionar lá em Santa Catarina. Então, estou aqui arrumando os equipamentos. Colocar o TP aqui. Vou gravar desse ângulo aqui, que é o meu cenário. Então, vou deixar vocês aqui enquanto eu gravo o vídeo. Oi, a que eu me produzi toda. dá, coloquei até um colarzinho, esse daqui eu já costumo usar, coloquei esse daqui, fiz uma makezinha só pra não ficar com cara de quem acordou agora, a câmera já tá aqui, acabei de colocar o cartão, eu não vou conseguir filmar pra vocês que nem tava ali no cantinho, porque as metas estão aqui no meu celular e eu vou utilizar ele pra gravar, então daqui a pouquinho eu apareço com o vídeo já gravado, eu pretendo gravar dois vídeos pro Instagram depois desse daqui, mas são vídeos tipo Reels mais rapidinho, só ensinando a fazer uns títulos pra ter mais conteúdo pro estúdio de ganho, eu tô morrendo de medo de deixar meu estúdio de gravar parado esse tempo todo, então tô tentando ao máximo já produzir as coisas. Terminei de gravar o vídeo, gente, nem sei mais, eu já falei pra vocês, mas eu estou jantando arroz com batatinha, já gravei o vídeo sobre as metas pra 2021, estou muito feliz que eu tô conseguindo já deixar algumas coisas prontas, tipo ontem eu gravei um IGTV, já está guardadinho, eu não tô conseguindo editar nada, gente, tô acabando com a minha memória, mas pelo menos só de estar gravado, que é a coisa mais difícil, o resto, tipo, eu vou ter horas pra editar na viagem, então eu fiquei sabendo que vai ter Wi-Fi e tomada no ônibus, então estou esperançosa, eu sei que não vai ser uma internet tão boa ao ponto de subir um vídeo meu, mas pelo menos eu não vou ter que ficar usando o meu 3G. Outra coisa, depois que eu jantar, agora, deixa eu situar vocês, né, agora é 3h43, depois que eu jantar eu quero gravar dois videozinhos pro Instagram também, queria fazer algumas fotos pra postar, eu queria fazer muita coisa, gente, isso que dá viajar de última hora, as coisas ficam meio corridas, mas é isso, vou parar de falar porque o vento tá ligado, daí o áudio não fica muito legal. Gente do céu, agora é 5h, a gente vai sair 5h20 daqui, eu terminei agora de gravar vídeo pra vocês, meu pai já tá me gritando já, gente, eu gravei muitos vídeos, muitos, 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 muitos pro IGTV, gravei bastante Wilson, que eu agora chamo os Reels de Wilson, porque eu não vou levar o meu material, né, tipo, os meus materiais de papelaria, minhas canetas, eu gosto de fazer resenha pra vocês, porque, né, tô meio que de férias lá, não vou trabalhar tanto com isso, mas, já gravei bastante coisa, então agora eu tô guardando tudo, é, eu tirei bastante coisa da mala, tipo, ó, maquiagem, carregador da câmera, é, gravei pra vocês formas de usar post-its, gente, sério, ficou muito legais os vídeos, eu não editei nada, vou editar no ônibus, viajando, deixa eu te falar, uma menina comentou, não sei se você viu, ele falou assim, ela falou assim, o pai da Lina em qualquer coisa, oi, pessoal, que você todo vídeo fala, tô aqui, pessoal, eu ri tanto quando ela falou isso, pai, é tanta verdade isso, tô mostrando o meu look pra eles, pai, tô com essa camiseta branca, básica, eu coloquei top, porque tem que ser uma roupa super confortável, tanto que eu tô de leg, e tô de all-star também, nossa, meu espelho tá bem limpo, também tô com essa blusinha, ela é meio merda, tipo, só protege de vento mesmo, mas eu estou levando o meu roupão também, então se fizer frio, eu vou cobrir eu e minha mãe com o meu roupão, aquele que eu sempre apareço aqui com ele. Quando eu estiver indo, eu vou passar na casa do Luquinhas, pegar o Luquinhas, meu irmão quer encontrar a gente lá também pra se despedir, gente, minha família é muito coração, eu não conheço uma família que é tão coração igual a minha, que é tão carinhosa e amorosa. Gente, é tipo assim, se meu irmão começasse a trabalhar de motoboy, eu tenho certeza que no primeiro dia de emprego dele, a gente ia pedir um lanche só pra ver ele trabalhando e vir aqui em casa, sabe? A gente é muito próximo, sabe? A gente é muito ligado sentimentalmente, então, tipo assim, aí eu já tô sofrendo antecipadamente e nem viajei. Mas é isso, gente, tô falando com vocês que eu tô ansiosa. Então, ó, por alguns dias, algumas semanas, vocês não verão o meu quartinho. Falo com vocês quando eu estiver lá perto de entrar. Estamos no ônibus metropolitano pra ir pra Campinas, porque é lá que tem o ônibus que vai direto pra Santa Catarina. A gente vai chegar, faltando 15 minutos por ônibus sair. E eu ainda preciso subir lá no guichê pra arrumar a passagem da minha mãe, que eles erraram o documento dela. Gente do céu, vai ser uma correria, mas vai dar certo. É uma hora, mais ou menos, daqui até lá. Até onde a gente precisa ir. A mala tá aqui, ó. A mala tá aqui, as coisas tão aqui. Mamãe e eu estão aqui. Doidas, né, mãe? Luccas. Não, sem risco nenhuma nas ruas. Gente, conseguimos chegar a tempo. Vocês não tem noção da correria, a sorte. A gente só encontrou pessoas simpáticas no caminho. Quando eu e minha mãe descemos o primeiro ônibus, que é o Inter Municipal, que veio da minha cidade pra cá, e minha mãe descemos desnorteada, porque a gente tava com muito medo de perder. Aí uma mulher escutou a gente conversando e falou assim, não, mas você vai por aqui, ó. E vai subir uma escada rolante, né, mãe? A mulher muito educadinha. Aí o motorista aqui também, super simpático, porque deu erro no documento da minha mãe. Colocaram um número a mais no CPF dela. E super gentil, conversou com a gente e tal. A gente tá no segundo andar do ônibus. A escada tá bem aqui do lado, olha. A escada tá bem aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que é aqui. Nossa cabine executiva. Nossa cabine executiva. Lá vai ter uma parada 30 minutos pro jantar e troca de motorista. Por volta de meia-noite e meia. Ainda tem embarque na rodoviária de Jundiaí, Tietê e São Paulo e rodoviária de Buda das Artes. Esse ônibus tem oito saídas de emergência. Três do lado esquerdo, três do lado direito e duas no teto. Previsão chegada em Joinville, seis e quarenta da manhã. Itajaí, oito e dez da manhã. Tijuca, às nove e dez da manhã. E Florianópolis, dez horas da manhã. A catarinense agradece a todos. Tê uma boa viagem. A nossa parada é a última. A gente vai chegar às dez horas da manhã lá. Agora é sete e meia da noite. Tô pondo o cinto. O ônibus ligou. Deus nos abençoe, protege os motoristas. Vamos embora. Olha, aqui em cima eu deixei a minha câmera, né? Eu trouxe a minha câmera, tá aqui nessa bolsinha. A minha bolsa e uma térmica com comida. Aí a minha mãe trouxe a bolsinha dela. Eu trouxe meu roupão pra gente se cobrir na viagem. Tem esse lugar pra pôr o pé. Olha, vem aqui com o pezinho. Olha, tem uma sacolinha pra você pôr lixo. Esse daqui. Tem como você deitar o banco também, ó. Porque é bem longe um do outro. Tem banheiro, wi-fi. Oh, meu Deus. Tem banheiro. E a gente tá do lado do banheiro. Porque o moço falou, né? O motorista. Que o banheiro é do lado da escada. E aqui é a escada, ó. Tem banheiro, wi-fi, ar-condicionado. Gente, moi, dez horas da manhã. Nossa Senhora, é muito tempo. Vai dar quase 15 horas de viagem. Senhora, na mão de Deus e vai. Estamos aqui em São Paulo. Tô sem máscara porque a gente tá comendo. Minha mãe ficou uns panetones. Colocou aqui no tapuera. A gente trouxe duas garrafinhas de água. Alguns docinhos. Trouxemos bolacha. Agora é nove e vinte e dois da noite. Meia-noite e meia. A gente vai ter uma parada de meia hora. Eu acredito que vai ser a única parada. Porque como tem banheiro aqui no ônibus, não vai ficar fazendo tantas paradas assim. Aí eu e minha mãe, né, mãe? Minha noite e meia, vamos atrás de marmita. Porque a gente tá com muita fome. A gente tá segurando com esses docinhos, mas a gente achou que a gente não ia sentir tanta fome porque a gente jantou e almoçou bem, né? Mas, pelo visto, não. Aí, na parada que a gente ficar de trinta minutos, a gente vai ver se encontra marmita. Algum lugar que tem a comida, sabe? Que sustente. E a gente vai pegar marmita pra conseguir comer aqui. Porque eu e minha mãe tem um cagaço de perder o ônibus que vocês não têm uma noção. É isso, gente. Acho que só vou aparecer aqui agora a meia-noite e meia. Ai, eu nem mostrei pra vocês, né? Vem uma luzinha aqui. Essa é a minha. Tem a da minha mãe também. A gente tá assistindo filminha de Natal. Eu baixei vários filmes. Baixei A Teoria de Tudo, filme de Natal. Baixei Gatos de Botas. Baixei um monte. Baixei uns documentários também pra assistir sobre a Câmara, sobre os judeus. Essas coisas que eu gosto de assistir. Então, é isso. Depois que eu vou cansar de assistir, vou editar vídeo pra vocês. Gente, duas e meia da madrugada. A gente parou agora. Maior rolê. Depois eu explico pra vocês o que aconteceu. A gente vai procurar comida agora, gente. Duas e meia da madrugada. A gente vai ficar comendo essas horas. Deixamos três salários mínimos aqui no Graal. Mas eu dormi. Agora eu preciso lembrar... Oh, meu Deus. Tem um ônibus saindo. Deus de misericórdia. Agora que estamos no ônibus, seguras de não ficarem aqui onde eu nem sei onde é, eu vou contar rapidamente pra vocês. Tô tentando achar uma luz boa. Teve um acidente na pista. A gente ficou duas horas parada. Tipo, sem andar. Zero, zero. Acho que a gente não andou nem um metro em duas horas. Então, a gente chegou aqui na parada. É duas e meia da manhã. E era pra gente chegar à meia noite e meia. Eu e minha mãe, a gente tá passada de fome. Você não tá com fome, mãe? Não, pô. Nem um pouco. A gente foi aqui no Graal. Deixou nossos três salários mínimos aqui. Nosso décimo terceiro, mais um rim. Nós vamos comer. Agora sim eu consigo conversar com vocês. Gente, eu tava transpassada de fome. Desde a hora que a gente entrou no ônibus, a gente já tava com fome. Aí o mantimento foi acabando. Nossa, mãe. Eu vou beber isso tudo. O mantimento começou a acabar. Eu assisti um filme natalino, já que eu baixei na Netflix um filme natalino. Assisti a Teoria de Tudo, que é duas horas de filme. Já é duas horas de filme, mas chorei, riquei risada. Meu Deus, como ele é inteligente. Já editei três Reels pra vocês, três videozinhos curtos. Já iniciei duas edições para os vídeos do YouTube. São vídeo longo, então... Eu, gente, me arrependi tanto de ter trazido meus livros. Porque, ó, tem essa luz aqui. Quando eu vou viajar de carro, não tem luz, né? Aí eu levo o livro e sempre fica guardado. Eles iriam vir em situação precária, os meus livros, porque eu ia amassar tudo. O ônibus tá andando agora. Então, eu falei, não vou deixar meus bebês em casa mesmo, porque se eu trazer, eu vou amassar eles e não vou ficar feliz. Bom dia, gente. Nossa, estamos destruídas. Tô sem máscara, porque já tem mais ninguém no ônibus. A gente já parou. Joinville, Itajaer, Balneário, que é onde a gente tá agora. Já fez várias paradas. Acho que mais duas, a gente chega em Florianópolis. Agora é dez e meia da manhã. Não sei mais que dia é. Tô perdida. Não tenho. Chegamos! Diz aqui, mamãe! Dezessete horas de viagem, as malas, as bolsas. Minha tia já tá aqui pra buscar a gente. Gente, sou uma outra pessoa. Já cheguei aqui na minha tia. Agora é umas nove horas da noite. A gente chegou e foi direto pra loja dela. Pusimos uma marmita, comemos, aí deu o horário dela fechar a loja. A gente veio pra cá, tomei um banho, organizei as coisas aqui no guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês e encerrar esse vídeo. A gente pegou essa parte do guarda-roupa pra gente. Então, aqui ficaram as blusas de frio, vigito que eu vou passar ano novo, as necessárias com as coisas, carregador, máscara, produto. Essa primeira gaveta, ficaram as minhas coisas. Parte de baixo, parte de cima, parte de baixo. Eu separei assim. E as coisas da minha mãe, também ficaram assim. Parte de baixo, parte de cima, parte de baixo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa aventura. A gente acabou de pedir pizza, minha tia também fez batatinha frita, então agora eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. E amanhã já iniciarei um outro vlog, porque é véspera de ano novo. Então, continue aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Também deixa o seu gostei aqui no vídeo, que ajuda bastante. E deixa os seus comentários. Eu não sei se falei pra vocês até quando a gente vai ficar, mas pretendemos ficar até dia 20 e pouco de janeiro, 29, 25, a gente ainda não sabe. Mas vou informando vocês, só vocês se inscreverem no canal. Ai, gente, que delícia tomar banho. Eu sou outra pessoa. Enfim, sem mais enrolações, mega beijo todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Obrigado.